Brasil diminui a emissão de poluentes, mesmo com o aumento da frota de veículos. Presidenta Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas por enchentes no sul do país. E você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo e negócios. Além de futebol, o Brasil está atraindo novos investimentos. 2 mil empresários de vários países estão aqui à procura de oportunidades. Negócios que podem chegar a 6 bilhões de dólares. Você vai conhecer um pouco sobre a única cidade da região norte do país que vai receber os jogos da Copa, Manaus. Além de curtir os jogos, os torcedores podem desfrutar a Amazônia brasileira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mesmo com o resultado do jogo desta terça-feira, o Brasil continua no clima da Copa do Mundo. E você vai ver agora como foi a preparação para o Mundial lá na região norte do país. A única cidade que vai receber os jogos do Mundial é a capital Manaus. E o torcedor que foi acompanhar as partidas também terá a oportunidade de conhecer um pouco da Amazônia brasileira. É a hora de se deixar levar pelo verde das matas e pelo gramado da Arena Amazônia. No coração da maior floresta tropical do mundo, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, será a única cidade do norte do país entre as 12 sedes brasileiras da Copa do Mundo da FIFA em 2014. A Arena da Amazônia vai receber quatro partidas do Mundial. O espaço tem formato de cesto de palha indígena. E no interior, as cadeiras coloridas são uma referência às frutas regionais. O projeto foi elaborado também para ter uma estrutura sustentável, aproveitando recursos naturais abundantes na região. Com a captação das águas da chuva, por exemplo, é possível irrigar esse campo de 105 por 68 metros diariamente. E ainda abastecer todos os banheiros da Arena. É um projeto que tem todo um conceito de signos da região. Ela busca valorizar a questão cultural da região. E com isso, facilitou esse processo de apropriação da sociedade em relação à Arena. A Arena é nossa. As pessoas entenderam isso, né? Muito legal isso. Sustentabilidade é a palavra-chave também em uma das principais atividades econômicas do Amazonas. O turismo. O lema é cuidar hoje para ter sempre. O potencial deste bioma exuberante tem atraído o interesse de grandes empresários que investem no ecoturismo do estado nortista. Em um braço do Rio Negro, a 51 quilômetros de Manaus, um hotel flutuante é opção de lazer para quem quer sair da cidade grande. E desfrutar das paisagens, mas sem abrir mão do conforto. O empreendimento imobiliário tem melhorado também a vida de quem vive na região do Baixo Rio Negro. Os ribeirinhos, José Francisco e Elielde, agora têm emprego fixo. Graças a Deus está dando tudo certo. Vamos sustentar nossa família daí que a gente tira o pão de cada dia. No campo cultural e histórico, os torcedores têm como ponto de parada quase que obrigatória o Teatro Amazonas, ao lado do Largo de São Sebastião. O mais famoso cartão postal do município foi inaugurado em 1896 e retrata o início da república no país. Hoje, quem veio aprender um pouco mais sobre o Teatro Amazonas foi Polly, de 19 anos, estudante do curso técnico de turismo do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Assim que eu me formar, trabalhar na Copa, né, já com a minha carteirinha, e futuramente eu quero montar minha própria agência. Os conhecimentos sobre o teatro são somados ao aprendizado já acumulado em sala de aula por Polly, no curso do Pronatec. Há quase um ano, ela divide espaço com outros estudantes do ensino médio, na sede do Senac de Manaus. Após aulas teóricas e práticas, todos querem sair daqui, formados como técnicos em turismo. O foco foi bem esse do trabalho, de começar a capacitar eles perceberem que eles podem produzir, usando o curso técnico, o próprio sustento. E para garantir a segurança de quem vive no local e dos turistas, os governos estadual e federal investiram cerca de 90 milhões de reais no treinamento de profissionais e compra de imobiliário e equipamentos. E toda a estrutura usada durante os jogos da Copa vai ficar como legado para a população. Em todos os grandes eventos que já tivemos, em todos os eventos testes que já realizamos, nós percebemos que o modelo, a arquitetura empregada, ela é um modelo vitorioso. E nós temos tido muito bons resultados, não tivemos sequer uma ocorrência mais grave em nenhum grande evento realizado até aqui. Arena pronta, turismo organizado, profissionais capacitados e segurança garantida. Um bairro, em especial, vive o clima de festa. No Morro da Liberdade, moradores se uniram para enfeitar a Rua 24 de Agosto. A gente não quer só fazer festa por festejar, festa por festa. A gente quer aproveitar, como eu disse, para confraternizar entre nós moradores, para receber os amigos de outros bairros, para receber os turistas. A gente quer tornar a Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, a rua da Copa, a rua mais animada da Copa do Mundo aqui no Brasil. O assunto agora, é claro, é Copa do Mundo. Você vai ver que mesmo com o resultado de hoje, o brasileiro não deixou a animação de lado. E nós vamos ao Rio de Janeiro falar agora com o Thaísa Dias, que tem os detalhes da Copa. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Olhos ligados no gramado. A torcida vibrou, mas o gol não veio. De nenhum dos dois lados. O segundo jogo do Brasil na Copa terminou em 0 a 0. E em dia de jogo do Brasil, gente de todas as idades, nas ruas, acompanhando a seleção brasileira. Para ajudar na proteção de crianças e adolescentes, foram feitos plantões integrados nas áreas de grande movimentação. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Azevedo. É verde do Brasil. E é verde também do México. Milhares de pessoas vieram à praia de Copacabana acompanhar pelos telões o segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. A multidão fez festa no calçadão e na areia. Mas toda mãe sabe. É preciso ficar com um olho na partida e o outro nos pequenos torcedores. Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, diversas instituições estão unidas em plantões integrados, incluindo Vara da Infância e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ação ocorre simultaneamente nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo e envolve o atendimento em pontos fixos para o recebimento de denúncias e o trabalho de panfletagem feito por equipes volantes. O grupo distribui material sobre exploração sexual e trabalho infantil, além de colocar pulseirinhas de identificação nas crianças. Vários profissionais estão mobilizados para atuar nos plantões integrados aqui no Rio. Só da Secretaria de Desenvolvimento Social são 160 pessoas. E além desta ação aqui na praia de Copacabana, as equipes volantes também estão trabalhando na Tijuca e no centro da cidade. Uma rede bastante ampla de diversos atores, tantos atores públicos como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, Defensoria, Vara da Infância, Sociedade Civil, construindo uma rede e se fortalecendo para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E se por um lado o jogo foi tenso com o empate entre Brasil e México, a iniciativa deixou mamães, vovós e crianças mais tranquilas. Essas violências aí que estão acontecendo é bom para evitar. Me dá muita tranquilidade porque até mesmo que é muito tumulto e se perder não tem chance. Eu me acho mais segura porque se eu me perder eu tenho as minhas identidades. E vamos agora para a cidade do técnico da seleção brasileira. Porto Alegre se preparou para receber os turistas. A cidade, que segundo o IBGE, tem o menor índice de desemprego entre as capitais, usa a criatividade e o bom humor para receber bem os torcedores. O barulho da torcida de Honduras dá o clima da festa. E o clima é de Copa do Mundo. A festa já começa no aeroporto. Assim que desembarca em Porto Alegre, o turista já sente a calorosa recepção gaúcha. Além das placas de boas-vindas espalhadas por todos os cantos, o turista encontra também o gaúcho do aeroporto. Esse simpático senhor, que desde o começo da década de 80, recepciona, vestido a caráter, os turistas. E essa recepção pode ser em inglês, espanhol e até francês. Bom dia, bom dia, senhor. Como é que você está aqui? E se o turista precisa de mais informações, esse balcão as oferece em vários idiomas. Os torcedores hondurens aprovaram a recepção gaúcha. As pessoas são muito bonitas, muito boas, muito boas em Porto Alegre. É muito amável a senhorita, o caballero aqui, o senhor que me explicou de parte da cultura. Tudo foi super bom até agora. Depois de desembarcar e pegar as informações turísticas, chega a hora do turista conhecer o transporte público da cidade. Quem não quiser pegar um táxi pode escolher outra forma de transporte, o metrô, por exemplo. E é aí que ele tem a oportunidade de conhecer uma invenção 100% brasileira construída aqui em Porto Alegre. O aeromóvel. O aeromóvel é uma espécie de trem movido a ar, que liga o aeroporto à estação de metrô. Pode transportar até 300 passageiros e foi construído com a ajuda do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O percurso entre o aeroporto até a estação de metrô tem quase 1 quilômetro. O tempo que o aeromóvel leva para percorrer essa distância é de mais ou menos 3 minutos. Mas as vantagens desse tipo de transporte vão além da economia de tempo. A diferença do ponto de vista de consumo de energia é muito significativa. Um quarto do custo por passageiro comparativamente ao transporte por ônibus. É o sistema mais barato de transporte do ponto de vista energético. Com essa recepção e a garantia de um transporte de qualidade, vai ser difícil o turista não ficar ainda mais animado para curtir a Copa do Mundo com o sotaque bem gaúcho. E empresários de vários países estão participando das agendas de negócios organizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. A iniciativa é para mostrar a qualidade dos produtos brasileiros. A expectativa é gerar 6 bilhões de dólares em investimentos. A torcida já está garantida durante os jogos. E a ideia é que a animação se espalhe também no setor de negócios. É por isso que durante o Mundial de Futebol, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, convidou cerca de 2 mil empresários de mais de 110 países para conhecer oportunidades aqui no Brasil em diversos setores, como calçados, agronegócio, máquinas e equipamentos e automotivo. A ideia é que a gente possa estar gerando em torno de 6 bilhões de dólares de negócio de exportações de vários segmentos. São mais de 80 setores que têm um potencial de mostrar a criatividade brasileira, o know-how. O Brasil hoje tem a qualidade que muitos países não conhecem. E a oportunidade de trazer todos eles aqui, durante esse momento aqui de Copa do Mundo, nós somos expostos à mídia, à visão internacional, é ímpar. O setor têxtil e de vestuário é uma das apostas da Apex. É o caso desses empresários que vieram dos Estados Unidos para conhecer essa loja Conceito aqui em São Paulo. E a expectativa é fechar novos negócios e aumentar os números de exportação da moda brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas, a Beste, conta que a moda de valor agregado do país, peças criadas por designers de renome, já ultrapassou fronteiras. Cada marca tem uma história para contar e isso que gera o valor agregado. Então a ideia é, sim, crescer participação e venda no exterior. Jeffrey trabalha como consultor para lojas e também hotéis de luxo na famosa região das Bahamas. Elogia a qualidade dos materiais utilizados nas confecções brasileiras. O Brasil usa muitas fábricas tecnológicas, o que é diferente de muitos outros países. Jeffrey e a também norte-americana Lori Land estavam na Arena Corinthians e registraram as emoções da partida de início da Copa do Mundo em vídeos no celular. Lori garante que a alegria dentro do estádio também contagia os negócios e a moda brasileira tem lugar de destaque na preferência das clientes. It's a good way to educate our consumers about all that you have to offer here and it's been a very successful trip for me. 15 estrangeiros foram deportados do Brasil desde o início da Copa do Mundo e um traficante mexicano foi preso no Rio de Janeiro. O balanço foi feito hoje em Brasília pela Polícia Federal. O traficante mexicano era procurado pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Segundo a Polícia Federal, o homem de 49 anos traficava para os Estados Unidos anfetaminas como êxtase. Ele estava no Brasil a passeio desde o dia 11, quarta-feira da semana passada. Entrou por Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiu para o Rio de Janeiro. A entrada dele no país foi identificada e controlada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional. Desde o dia 11, no dia 12, nós requeremos ao Supremo Tribunal Federal um mandado de prisão preventiva para extradição. E no sábado, dia 14, o ministro Marco Aurélio Mello expediu esse mandado de prisão. O traficante preso por agentes da Polícia Federal e por representantes da Interpol vai ficar detido no Rio de Janeiro até a conclusão do processo de extradição para os Estados Unidos. A detenção foi fruto do trabalho do Centro de Cooperação Policial Internacional, criado para garantir a segurança durante os grandes eventos. Todos os países que participam da Copa do Mundo foram convidados a enviar sete representantes de forças policiais para integrar o centro, que, entre outras coisas, monitora a entrada no Brasil de estrangeiros que foram condenados nos seus países de origem. Desde o início da Copa, dez estrangeiros considerados indesejáveis foram deportados do Brasil. Um americano condenado por pedofilia e nove argentinos suspeitos de participação em atos de violência em estádios. Outros cinco estrangeiros não puderam entrar no país por problemas na documentação. Um americano, dois angolanos e dois nigerianos. E para ajudar a receber os torcedores na cidade-sede da Copa, a Infraero reforçou a frota de ônibus para embarque e desembarque em cinco aeroportos. Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar de novo. Boa noite para vocês. O Brasil diminuiu a emissão de poluentes de carros entre 2002 e 2012. Essa redução ocorreu mesmo com o aumento de 100% da frota de veículos. Hoje, aqui no Brasil, são mais de 40 milhões de carros, motos, ônibus e caminhões. Entre os anos de 2002 e 2012, dobrou o número de veículos circulando no país. E mesmo com o aumento da frota, o país conseguiu reduzir a emissão de poluentes. Resultado do Programa Brasileiro de Controle da Poluição Veicular. Nós tivemos recentemente o início da fase 7 para veículos pesados. Esse ano está começando no Brasil a fase 6 de veículos leves, a fase 4 para motocicletas, e impondo limites muito rigorosos. A imposição desses limites implica em motores novos e combustíveis novos. Todos os veículos nacionais e importados que circulam no país precisam atender aos limites de poluentes determinados pelo programa. O IBAMA faz o licenciamento prévio dos motores que circulam no país. E neste ano, a preocupação maior é com as motocicletas, que já superam um número de 10 milhões em todo o país. O Brasil criou uma nova regulamentação para os fabricantes de motocicletas. A gente hoje pode dizer que o programa específico de motocicletas no Brasil é o mais rigoroso do mundo. O avanço tecnológico também foi responsável pela diminuição dos poluentes. A partir deste ano, a gasolina deverá contar com, no máximo, 50 partes por milhão de enxofre, redução de mais de 90%. Os benefícios, tanto para a saúde quanto ambientais, virão justamente porque a gente está gerando menos compostos ácidos para a atmosfera. Então a gente tem esse grande benefício por conta disso. Melhora da qualidade do ar, que reflete diretamente na saúde da população. Eu acho que tem mais tecnologia nos ônibus, eles usaram mais ferramentas para diminuir essa poluição. Eu acho que diminuiu bastante, sim. O vice-presidente dos Estados Unidos, que veio ao Brasil para a estreia da seleção americana na Copa do Mundo, se reuniu nesta terça-feira em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff. O vice-presidente americano elogiou a estrutura do Mundial e anunciou que os Estados Unidos vão compartilhar documentos do período militar com a Comissão da Verdade. Nesta manhã, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve um encontro reservado com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. De acordo com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto, os dois tiveram uma conversa franca e sincera sobre os casos de espionagem do governo norte-americano contra autoridades brasileiras, entre elas a própria presidenta Dilma Rousseff, e que foram descobertos no ano passado. Após os encontros em declaração à imprensa concedida na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o vice-presidente disse... Nós discutimos hoje as escutas americanas, como essa questão é muito importante, muito importante não só no Brasil, mas muito importante também para os Estados Unidos e para o seu povo. Disse a ela que o presidente Obama ficou sabendo das revelações e resolveu fazer um exame completo e nós mudamos nossos procedimentos e estamos dando novo enfoque a estas questões. Ele acrescentou que o governo norte-americano está trabalhando para garantir que a internet não seja uma ferramenta de repressão e se transforme em um ambiente seguro. O vice-presidente dos Estados Unidos ainda revelou que o governo americano iniciou um processo de cooperação com o Brasil para compartilhar documentos sobre o regime militar no país, mantidos em sigilo até agora. E a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou nesta terça-feira os municípios atingidos pela enchente no estado do Paraná. Mais de 6 milhões de reais já foram liberados pelo governo federal para socorrer as vítimas no estado e também em Santa Catarina. Além disso, os atingidos pelas enchentes terão prioridade na liberação do FGTS e também do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou União da Vitória, uma das cidades do Paraná mais atingidas pelas enchentes deste mês no estado. A presidenta Dilma Rousseff também participou de uma reunião de trabalho para analisar a situação no Paraná. Desde o início das chuvas, o estado já recebeu 3 milhões e 900 mil reais em ajuda do governo federal. Desse valor, 2 milhões e 100 mil reais foram liberados nesta segunda-feira. Os recursos devem ser utilizados pelos municípios afetados para a compra de 10 mil kits de alimentos e 8 mil kits dormitórios. O exército ainda realiza atividades nos municípios afetados. Implantou três pontes móveis, dá apoio com helicópteros e prestações de socorro. Já para Santa Catarina, foram liberados um milhão e meio de reais. O 8º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, com sede em Porto Alegre, divulgou nesta terça-feira que uma massa de ar frio vinda do sul do país vai atingir o Paraná já a partir desta quinta-feira. As consequências são duas, queda da temperatura no estado e principalmente redução das chuvas para este fim de semana. Depois da reunião de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff sugeriu a criação de um comitê para definir os municípios que, por conta da destruição, podem ter preferência na ajuda do governo federal. E anunciou que as vítimas das enchentes vão ter prioridade no acesso a programas sociais e habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Nós, por exemplo, temos uma política clara em relação à construção de casas e moradias para quem foi atingido. O Minha Casa Minha Vida dá prioridade absoluta a recompor a casa das pessoas atingidas, desde que sejam pessoas de renda até 5 mil reais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente termina com imagens dos torcedores nas areias da praia de Copacabana que, apesar do 0 a 0 com o México, não perderam a esperança e a animação. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.